A confeiteira Fernanda Band, conhecida como Loba entre os fãs e telespectadores do BBB 24, tem sido alvo frequente de controvérsias, seja por suas estratégias no jogo ou por suas declarações controversas no reality show da TV Globo. Recentemente sua vida pessoal veio à tona na internet depois que uma jornalista revelou que Fernanda já teve problemas com a lei. Os acontecimentos remontam a 2022, quando, segundo relatos da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópolis, Fernanda foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por suspeita de furto de energia elétrica. A acusação girava em torno de uma ligação clandestina à rede de distribuição de energia, popularmente conhecida como Gato, em sua residência. A Inel Distribuição S.A., empresa responsável pelo fornecimento de energia, corroborou as suspeitas de furto. Conforme informações de Fábia, Fernanda foi detida em flagrante pelo crime e teve que pagar uma fiança de R$ 1.000 para ser liberada, valor esse quitado por terceiros. Entretanto, Fernanda não permaneceu detida por muito tempo, uma vez que conseguiu estabelecer um acordo de não-persecução penal com o Ministério Público. Esse acordo implicava no pagamento de um salário mínimo federal por parte da confeiteira e na comprovação de parcelamento da dívida com a Enel. Com a quitação do débito, o advogado de Fernanda solicitou o arquivamento do caso, o que foi aceito pelo Judiciário. Atualmente, o processo está encerrado. Devido à resolução do caso conforme a lei, Fernanda Band não possui antecedentes criminais e sua prisão não constará em seus registros. Assim, ela não é considerada uma pessoa com histórico criminal e a justiça agiu de acordo com os procedimentos legais estabelecidos.